Eu costumo dizer que há um tripé de ação do parlamentar, é legislar, fiscalizar e intermediar. É claro que a função maior é produzir leis, por isso nós nos debruçamos em procurar respostas do ponto de vista da legislação. Mas também fiscalizar o centavo de cada cidadão que investe os seus impostos, seus tributos, como é que está a saúde do erário, onde está sendo investido esse dinheiro. Terceiro, intermediar. Eu busco percorrer uma média de 10 mil quilômetros por mês em Santa Catarina, ouvindo prefeitos, ouvindo vereadores, ouvindo representantes da sociedade, ouvindo a população, para que possam de fato trazer quais são as demandas e através de uma ferramenta fantástica que temos aqui, a emenda impositiva, buscar levar esses recursos até o cidadão. Na saúde, na infraestrutura, na educação, que são as três áreas que o deputado pode efetivamente legislar e fazer com que o recurso chegue até a população catarinense.